E aí, meus amores, como é que vocês? Gravando pelo celular de novo, né? A pessoa tentou recarregar a bateria que estava usando a câmera que me testaram e mesmo assim, Vitacuxa não carregou. Então é sinal que o problema é no carregador, tá? E hoje é o nosso terceiro dia de veda, tá? E o Wendel pediu para eu falar a sigla do veda. Do que significa o veda? O veda, sei lá, vocês que sabem. Então, vamos lá. O veda é, eu anotei na mão. Vlog every day April. Vlog, calma, respira, vamos lá. Vlog, April, day April, tá? E o que significa em português? Eu só sei que day é dia e April é abril. O Avry, eu não sei o que é, tá? Depois eu descubro e digo para vocês no outro vídeo de amanhã. Alô! Então, de que é o nosso veda de hoje? Hoje eu vou falar, tá, minas? Do nosso mais novo projeto que está entrando aí no canal da Lili. Eu estava querendo fazer logo, começar logo esse mês, logo esse projeto. Mas eu vou deixar para iniciar ele lá para o final do mês. Por quê? Em primeira mão, eu vou dizer logo como é o nome do nosso projeto. Cabelos de Marte. Pois é, minas, o nome do nosso projeto é Cabelos de Marte. Por que Cabelos de Marte? De Marte. De Marte. De Marte. De Marte. De Marte. Certo? Coisa de Marte. Marte não quer sair. Então, vamos lá. Por que esse nome? Quem já não acordou pensando que o seu cabelo era alienígena, que você estava em outro planeta, né, que você é do planeta Terra e seu cabelo de Júpiter? De vez em quando eu acordo assim, tá? Então, por conta disso, eu e a Virgínia bater o nosso papo de tarde com uma gente bata todo dia, que é a tarde, nosso papinho. E a Virgínia deu a ideia de fazer esse projeto. Já tem um projeto parecido em um canal, só que é para as meninas cacheadas. Então, resolveu fazer esse projeto, tá? Não só para as meninas que usam o ENE e que estão saindo do ENE, mas sim qualquer química em geral. Então, o nosso projeto vai ser diferenciado porque não é específico só para uma pessoa, tá? É específico para quem usa ENE, para quem está saindo do ENE, para quem está em transição de cachinhos, para quem usa amônia, relaxa o guarnidina e outras químicas progressivas e blá, 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 e etc. Tá? Então, como é que vai ser o nosso projeto? Primeira mão, eu vou tirar cada semana, tá? Eu vou tirar duas meninas e vou postar um vídeo de duas meninas no meu canal. E elas vão contar logo para começar a história básica dos nossos cabelos. E durante essa semana que todas as meninas fizerem o vídeo, vai ser duas meninas por vídeo, a gente vai entrar nos próximos vídeos que é dando dicas como cada uma cuida o seu cabelo. Como vocês sabem, cabelo não é igual a qualquer cabelo. Cabelo é uma coisa assim que cada um tem o seu. O meu fio é diferente, o seu fio é diferente, o meu fio é mais resistente, o seu é mais fraco. Então, resolvi bolar isso aí para poder vocês se associarem mais e descobrirem qual é os cuidados para cada tipo de cabelo. Certo, meninas? Então, esse é o nosso projeto, cabelo de Marte. A outra aqui atrás, dona Tchau. Comida! No meio do vídeo eu paro para dizer que eu tenho coxinha. Coxinha? Não é coxinha não, é quibe. É croquete. Croquete. É croquete. Eu vou comer croquete. Eee! Voltando no assunto. Então, gente, nosso projeto que eu estou elaborando, que eu já postei no Face, avisando e várias meninas toparam em participar, deixa eu acabar, em participar do vídeo, certo? Que vai ser o nosso projeto Cabelos de Marte. Já criei o grupo do projeto no Face. Eu vou colocar o link na descrição do grupo aqui embaixo para vocês acessarem. Pode ficar à vontade de participar, pode pedir vídeos, pode pedir a atenção, pode fazer a pergunta porque as meninas vão responder, certo? Qualquer pergunta que vocês fizerem a ela, as meninas vão responder. Deixando bem claro que esse nosso projeto é só para canais iniciantes. É só para as meninas que estão iniciando agora, que é uma forma também de ajudar o canal delas, certo? E vai ser um projeto muito legal porque vocês vão gostar das meninas que vão participar. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Então, é isso aí que eu queria falar do nosso projeto Cabelos de Marte. E quero deixar perguntinhas para vocês. Posso? Vocês deixam? Então, vai a minha pergunta. E aí? O seu cabelo veio de onde? Responda aqui no comentário de onde é que veio o cabelo de vocês. E vamos lá para o nosso projeto Cabelos de Marte. Estou acelando para vocês a partir do final do mês de abril. Então, é isso aí. Mais um VEDA. Amanhã tem vídeo novamente ali para vocês que eu não sei o que eu vou fazer agora, certo? Então, beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. Tchau.